Fala rapaziada do meu canal, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente Mais uma vez eu quero apresentar pra vocês a minha quebrada, aonde eu cresci, aonde eu fui criança de verdade Eu vou falar pro John filmar aqui pra trás, ó Filma lá John, foi naquele conjunto lá que eu cresci Mudou muitas coisas de lá pra cá Eu quando era adolescente, aqui era briga e tiro, tudo quanto é lado Era o lado de lá quanto o lado de cá, o lado de lá no fundo, o lado de lá de cima Não podia ninguém se encontrar, que era briga E poucos sobreviveram na verdade, hoje é mais calmo aqui, é mais tranquilo A gente vai treinar hoje numa academia que tem um significado diferente pra mim Esse cara, o dono da academia, ele já foi meu parceiro de treino quando eu era pequeno lá atrás Quando eu era criança, porque eu tinha apenas 14 anos, foi quando eu iniciei A gente começou a treinar acho que quando eu tinha 15, se eu não me engano Hoje ele tem uma academia, ele já chegou a ter 3, 4 academias e hoje ele tem uma só E a gente vai dar um treino aqui na academia dele Vou apresentar pra vocês também quem é ele, ele também já foi atleta E hoje ele é só pai de família, treina também, continua treinando, mas é só pai de família Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês de novo e mais um pouco, um pouquinho da minha história E outra, quem tá comigo, você já sabe que eu trouxe pra Curitiba O Erivelton e o Rafa, eles vão treinar comigo hoje Vamos fazer um treinaço de peito e bíceps Vou tentar puxar eles o máximo e vamos ver o que vai dar Sem machucar ninguém né rapaziada Ninguém precisa se machucar Tamo junto, é nóis, vem com a gente Então rapaziada, a gente subiu aqui, estamos aqui dentro da academia Quero apresentar pra vocês o cara que eu falei, acabei de falar ali embaixo O cara que treinou comigo quando eu era criança Que hoje ele tem uma academia Onde ele tá cedendo espaço também pra gente poder treinar e gravar aqui É um cara que faz parte lá da minha infância lá atrás E nada melhor mostrar pra vocês aí, continuar mostrando Um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu... Da onde eu vim Esse aqui é o Paulo Tamo junto pessoal Conta aí Paulo, a tua academia, como que é o nome da tua academia O teu nome Conta pro pessoal também que você também foi atleta Conta um pouco aí pro pessoal a tua história Então pessoal, essa aqui é a minha estrutura da academia Tá, tô há 16 anos na área aí Tentando sempre resgatar campeões Tentar sempre dar uma saúde pro pessoal E a academia, ela já funciona há muito tempo aqui no bairro Temos uma clientela muito grande já faz 16 anos E além disso, eu tô também colaborando aí com o pessoal pra fazer uma gravação aqui na academia no espaço A melhor academia de São José, um dos melhores equipamentos Quem quiser vim conhecer, estamos aí, tá? Conheço o Neto também faz muito tempo, desde criança Nós tivemos uma infância juntos, treinávamos juntos em casa, nas academias E através de conhecimentos como grandes pessoas aqui de Curitiba também A gente veio a se tornar fisiculturista, disputei muitos anos nos campeonatos E ele aí tá continuando na lida Eu já parei, tô aposentando, deixando espaço pro pessoal que vem de... Que é mais novo Mais novo, né? Valeu? É isso aí rapaziada, vamos dar um treino agora com o Erivelto e o Rafael Nos meus pupilinhos E vamos ver se eles aguentam a marretada Porque hoje a academia aqui tá vazia E a gente pode fazer o que a gente quiser O espaço é nosso Então rapaziada, antes de começar o treino A gente tá dando um aquecimento aqui no crucifixo inclinado Mas já é o primeiro exercício Então a gente vai fazer com carga progressiva Então começar lá com o pezinho pequenininho E ainda aumentando Até chegar no peso máximo Ou o peso máximo que a gente se encontra na academia Ok? O Rafa tá aquecendo também ainda Então rapaziada, o Erivelton tá com problema no ombro anterior Tá puxando muito Então o que eu fiz aqui? Dei uma variação, abaixei o banco de um furo Pra poder recrutar menos o ombro dele anterior Isso, tem que sentir um peito e encostar no outro Aqui É rapaziada, é aqui ó Peito superior O ombro da ta seco ainda Dá pra vocês verem a fibra aqui Quando ele contrai o peito superior Ó Ó Ó Ó Ó os cortes que ele tem aqui Vamo? Vai! Mais duas, vamo? Sozinho, sozinho, vai! As duas, não me interessa, duas Empurra o peito, empurra o peito e aperta o peito Empurra o peito, aperta, aperta, aperta o peito Vamos! Vamos! Tô com você! Não! Deu caralho! Três! Dois! Mais uma! Tô com você! Aí! Esse é o supino inclinado, né? Adaptado sempre para a questão do problema que ele tem no ombro anterior Então abaixando a angulação do banco A gente tá fazendo no smith Muito simples Você costuma fazer mais no smith do que o livre? Eu vareio Nunca fico preso sempre a um Posso fazer por um período Depois eu mudo Ou eu conjugo Sempre tô mudando Isso Um Um O que é isso? Vou tirar dez? Boa! Cara, tá na pegada aqui A gente finalizando aqui a série no Smith Cara, destruindo o peito, mano Tá fora Agora a gente finalizar com um drop A gente vai fazendo carga progressiva Agora a gente vai dropando Pra fechar a série Deixar cada lado Será que agora vai? Qual que é o nome desse exercício aí? Cão chupando manga É sério, cara Não, o nome desse exercício aqui, amor Rapaziada Supino reto Com halter Só que ele é totalmente articulado Ele simula o halter Em vez de ser o halter, ele é mal Rapaziada, deixa aqui nos comentários O John tá falando aqui Vai botar o shape Não, você tem que me acompanhar Você tá fugindo de mim Só não entra na minha boca Perdeu o foco essa porra Rapaziada, é o seguinte O John fica me zoando Que eu arreguei aqui Vocês sabem que ele É o... É quem cuida do meu canal É o cara que trabalha na Groove Então é o seguinte Ele tá falando aí já fazem anos Que vai botar o shape Que vai começar a treinar O desgramado Só come McDonald's Burger King Tá com uma teta Que tá parecendo Uma vaca grávida E olha aqui Ele tá falando pra mim Que assim que o CT da Groove Tiver pronto Ele vai botar o shape Então deixa aí nos comentários Vocês Vocês aí Vamos cobrar o John A botar esse shape Sem vergonha na cara dele Que o bicho não tem vergonha Nessa cara dele Então vamos apostar em você aqui agora? No vídeo? Não, eu quero primeiro ler os comentários Vamos ler os comentários Não, eu quero deixar Não, eu quero deixar nos comentários A galera arrebentando nos comentários Pro John postar a tetinha dele A cada duas semanas Se a tetinha dele vai diminuir Eu tô junto e aposto Se a tetinha dele não diminuir Não tô fora Vamos mostrar ao Erivelto lá O que ele tá fazendo? Claro O que ele não pôde fazer aqui Você vai de boa aí? Tranquilo Então tá Vamos mostrar ao Erivelto lá O Erivelto aqui rapaziada Tá fazendo essa variação na máquina Porque ele tem um problema No anterior do ombro dele Isso aí Vamos ver se eu consigo ajudar ele Pra tratar isso Que o bicho nunca fez nada E não adianta A gente treina com peso Ferro, né? Então o corpo não é uma máquina Uma hora Precisa de ajuste Então aqui Eu passei uma variação pra ele De supino reto Na máquina E ele não tá sentindo nenhuma dor Isso aí É um voador É um voador É um voador unilateral A gente tá fazendo Um bisete Então O voador unilateral E depois com os dois braços juntos Tchau 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 É isso aí rapaziada Finalizado o treino de peito Não deu pra filmar pra vocês Treino de bíceps Porque acabou ficando escuro Aqui a academia E devido ao que a gente tá passando Não podemos gravar Mas logo logo O CT da Gruff vai tá pronto E vamos arregaçar lá dentro Fiquem de olho Aqui vai ser um negócio diferenciado A gente A Gruff tá fazendo tudo com amor e carinho E em especial Eu e o John Escolhemos Tudo Do jeitinho que deve ser E logo logo A gente vai tá mostrando pra vocês E tenho certeza que os treinos Vão ser Melhores Não snowbanda Onde a gente já passou Onde a gente já pisou Mas é porque lá vai ser Do nosso jeitinho Do jeito que a gente quer Na hora que a gente quer E com quem a gente quer Então fiquem ligados Que logo mais tem CT da Gruff Obrigado por você Ou por vocês que ficaram Até aqui agora Ativa o sininho Comenta Deixa o like Compartilha Elevelto Rafael Tamo junto É nóis Canal Offboy E aí elevelto Como foi o treino Ah foi brabo Olha o pump que deu Tá morto Fibra hein mano Tá fibrando pai Tá vindo Ah nada Fazer um merchanzinho Rapaziada Entra lá no meu Instagram LARF.Rafa Já Hum Acompanha a gente lá Acompanha o Instagram do elevelto Também Elevelto Moraes 13 Segue lá E é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí o que você achou Do treino É nóis É nóis Tinta Fiori